Fala galera, Marcos Motos na área, lançamento aí ó, nova Dafra Cruising 300 cilindradas 2023, olha que linda, disponível já agora para o mês de dezembro Ela vai vir disponível em duas cores, azul fosco, que é essa aí gente, olha que linda Olha que design moderno hein, grande, uma scooter grande E a preto fosco, que é essa aí que vocês estão vendo, olha que linda ela Olha a traseira dela, lanterna em leds, vai trazer mais modernidade a moto E mais segurança na hora da pilotagem da sua Cruising 300 Rodas dianteira aro 14 e 13 na traseira Isso proporciona mais conforto em trajetos mais longos A missão de movê-la fica por conta de um motor monocilíndrico Com refrigeração líquida e pode entregar até 27 cavalos de potência É isso mesmo galera, até 27 cavalos de potência Com uma transmissão automática CVT E para frear essa máquina ela conta com freios ABS, freio a disco nas duas rodas É galera, é chique mesmo, essa é show papai Ó, porta capacete aí, vai, ela cabe dois capacetes abaixo do assento E você viu, tem até uma suspensão aí para segurar o banco Para não ter perigo dele baixar de uma vez Ela é chique papai Ó, mais porta-objetos aí, ó Tem que guardar aí na frente um porta-luvas Ou um porta-óculos, você pode guardar alguma coisa, sua carteira O documento da própria moto Moeda E aí ó, carregar o teu celular também Ela vem com uma tomada aí USB Aproveita aí e já inscreva-se no canal aí Marcos Motos Tá vendo aí, olha aí ela fechada Muito bem acabada Próximo aí ao assoário Nós vamos encontrar o tanque de combustível, né Já tem um tanque aí com capacidade de 12 litros de gasolina Olha que bonito aí o acabamento Onde vai a tampa do tanque Também abre na chave Em cima mesmo, apertando o botão Aí o painel dela, ela conta com dois relógios analógicos E no meio aí, digital, um indicador de combustível Aí ela chave com sistema anti-mixa Muito bacana, muito seguro Vai trazer muita segurança Para o lado direito aí, o botão da partida elétrica Corta a corrente Ela tem um pisca alerta também, galera Olha que lindo aí Do lado esquerdo aí Vamos encontrar aí a chave de pisca Buzina E aí uma posição mais de cima Para ver, olha Ela tem esse mini para-brisa Que é até grande, né E aí os faróis full edge Que chique, viu Bruto, hein Parece aquela R1 lá da Yamaha E aí a roda dianteira A roda 14 Com freio ABS Com essa fita vermelha Vai trazer mais desportividade Os freios ABS Vai segurar a máquina Você pode acelerar e frear Porque ela vai frear de verdade Então é isso aí, galera Comenta aí Inscreva-se no canal Galera, quer reservar já a sua? Tem o financiamento Passa-lo no cartão de crédito É show, papai Chama aí no 1599-165-9760 Tá aí embaixo aí no vídeo A minha parceira CRC Tafra Sorocaba Chama, menino Galera, chame agora Temos uma equipe de prontidão Para te atendê-lo Beleza? Então deixa o like Inscreva-se no canal Em breve teste dela Vamos acelerar ela no máximo, hein Sem dó Daquele jeito Aqui é diferente de tudo Aqui é diferente de todos A Dafra é show, papai Vem, vem, chama, menino Vamos